Bom, vamos voltar aqui e a gente vai falar da Maraísa. Marcou mesmo a data do casamento, vai ser dia 3 de outubro, não tá tão longe assim, né? Três meses aí. Três meses, bem na frente. A gente vai falar rápido, né? Né? Ah, não, mais ou menos, não tem um ano de relacionamento já? Ah, não, mas... Assim, é... O povo normalmente passa o quê? Dois anos se preparando pra parcelar os dois... O Renato Aragão vai. Eles não sabem nem o que é o Renato Aragão. O Renato Aragão é mocó, de mocó. Ah, é parente. Parente dele. Será que ele foi convidado? Eu acho que... Pois é, Maraísa. Casando, olha, essa... Do casamento tudo, ela... Três dias, ela é... Esses casamentos doando. Três dias pra montar esse casamento, pra ela se preparar, virar a noiva, que ela quer ser a mais linda do mundo. Toda noiva quer. E a Maraísa vai conseguir, porque ela tá linda mesmo, né? Ela tá bonita. Ela tá bonita. Eles estão super apaixonados, então, olha aí. Só faltava a bênção e agora vai acontecer, né? A Maraísa foi aquela que ficou chorando na despedida do avião, quando ele tinha uma semana de compromisso. Foi, lembra? Exatamente. Era uma semana, ele ia ficar fora e ela ficou chorando. Aí a mulher e a irmã chorando, chorou. Chorou junto a cunhada. O que vai ser esse trabalho, né? Esse... Porque os outros, né, mesmo... É, e eles querem logo... Já tá combinado aí de encomendar o mais rápido. O que vai ser esse trabalho, né? Tchau. O que é isso?